E aí, como estás? Tudo bem com você? Então, começa agora mais uma edição do programa Circuito, aqui pela Imagem TV. Preparamos um programa bacana pra você, claro! Eu vou ser no Saia Daí, sabe por quê? Porque o Circuito está no ar! E a gente começa o programa de hoje de forma elegante, com o Dica de Moda. E olha só quem está comigo, ele é blogueiro, ele é consultor de moda, Eduardo Coutinho. Que tudo está aqui hoje com você falando de moda no Circuito, viu? Prazer te receber, né? Há tanto tempo a gente está marcando essa visita e hoje, com os dias também, com essa elegância toda aqui do meu lado, vamos fazer uma batalha legal aí, dar dicas também muito importantes. Bacana! Edu, vamos falar um pouquinho pessoal de casa. A gente trouxe hoje três dicas de looks muito bacanas, eu acho que pra três ocasiões bem diferentes. E tudo ligado ao verão, não é isso? Isso. A gente começou, né, com aquela conversa que a gente falou. A ideia é o verão e também o nosso clima, né? A gente nunca perde o verão. A gente tem o inverno, a gente tem o outono, mas a gente vive numa cidade litorânea aqui, né? Os filhos santos e tal, a gente tem que ter sempre essa ideia de que o verão está em nossas vidas. Então, essa ideia dos tecidos mais leves, tecidos com mais cores, mas o verão pede tons mais claros. A gente começou a trazer as dicas com tecidos e cores e alguns acessórios que começam a aparecer também no guarda-roupa masculino e no verão, principalmente. Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro look. O que você tem pra poder focar nele ou de tópico principal? Onde a pessoa pode estar usando uma peça como essa? Essa peça que a gente montou, esse look que a gente montou, ele é basicamente pra aquele cara que gosta de sair, por exemplo, no domingão, no sábado, no final de semana. Ele vai desde um passeio na praia, simples na praia, né, no calçadão, como no restaurante também, né? Porque hoje a gente colocou o dockside, que é aquele sapatinho mais arrumado, o marrom, que está em grande, em alta, que é confortável. O homem gosta de conforto. O homem não gosta de coisa muito, né, arrumadinho. Então, a gente colocou uma bermuda, uma camisa arrumada, de linho, que ganha o quadriculado, que a gente falou, saiu daquelas cores tradicionais e ganha alguma cor mais... Colocando mais vida, né, na peça. Então, a gente colocou uma coisa mais confortável, que pode passear pro restaurante, na praia, pode ser por qualquer ocasião, de dia até a tarde, esse look combina bastante. Agora, Edu, você falou uma coisa sobre o linho muito bacana, que é a questão de quanto mais amassado o linho fica, ele fica mais bonito, né? É, o linho é mais difícil de passar, né? Então, já desde as antiguidades, o linho já era usado como uma forma de quê? De praticidade. Foi essa a ideia de colocar o linho. Então, quanto mais amarrotado, mais chique. Eu falo com meus clientes, pô, isso aqui tá amarrotado, tá desdechado. Não, deixa assim, desse jeitinho, que tá elegante, tá chique. Então, as pessoas vão se conscientizando, já sabem que é linho. O linho diferencial dele é amarrotado. Então, eles já sabem que o cara tá usando o linho e bota uma imponência maior na peça, né? Agora, ó, vale lembrar você aí de casa, ele tá falando do linho amassado, tá? Ele não tá falando de outra peça que você pega no guarda-roupa sem passar, não, porque é queimação, você passa a vergonha na rua. O segundo look é muito bacana, que também contém linho também, tem essa camisa maravilhosa, né? A calça também é linho. A calça, a gente colocou uma calça de, uma calça areia, né? Que é uma tendência, a gente também tem um tom escuros. Então, o que a gente queria dizer? Saiu da camisa, foi pra calça, virou febre. E a camisa, a gente colocou uma bata, né? A gente aproveitou que é um look que a gente pode usar tanto do casamento que tá em alta, esses casamentos de dia, né? Em campo, praia, né? Nos lugares mais abertos. Aquela tradição da noite tá caindo, né? Mas o pessoal tá usando de manhã. Então, a gente colocou um paletó também, que a gente, às vezes, por ser claro, acha que limita, mas não limita. É uma peça coringa, o homem tem que aprender a usar cor também, né? E um tom claro. Já voltando à mesma ideia, de cidade litorânea, paletó, mas leve, né? Sem muito estrutura, né? Não tem aquela estrutura de seda, forrada, é uma coisa que só o corpo do homem marcado mesmo. E a camisa de mim, que é a bata, que a bata é mais leve, também podendo tirar o paletó, podendo usar esse look e fazendo vários looks em um só. É bem bacana, bem diferenciado. E pra finalizar esse terceiro look, que olha, muito bacana. Olha, eu tenho certeza que você de casa vai curtir um look pra trabalho e um look também pra poder curtir a noite, né? Total. A gente montou um look exclusivo aqui pro Gabriel, que a ideia é o quê? É um homem que trabalha, mas também que ele tem sua área de lazer, ou tem um momento também de sair do serviço, então ele tudo no mesmo lugar. Então é o cara que coloca o paletó atrás do carro e continua arrumado pra alguma reunião fora, que não seja tão formal, mas que seja uma coisa mais informal. Porém, uma dica que eu vou dar bem importante, se você não sabe o que vestir, não sabe fazer, sempre mantenha um ponto de formalidade. É o que o look nós apresentamos. É o paletó, uma camisa de manga longa e uma calça, que a gente fala que é a calça de alfaiataria. O terno fica meio que aposentado, né? Tem até uma lei que agora no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, se aboliu um pouco o terno, por causa do calor, né? E deixando o homem livre pra transitar nessas peças, que é a camisa, que são as camisas, que são as calças. Então a calça de alfaiataria de sarja, que são importantes, eu tô utilizando os tecidos, então esses tecidos são importantes para as temperaturas, para o verão. E o algodão egípcio, que tá encontrando também, que é tudo egípcio, né? O linho, o algodão, então são produtos, são tecidos que fazem com que o homem suporte essa temperatura de litoral, de praia, seco, né? Que é a humildade. Então é esse clima que a gente busca nos tecidos. Então é importante, sim, o homem ficar ligado nas cores e principalmente nos tecidos e na montagem do look. E o que a gente fez aqui é um look que dá pra fazer tudo de uma vez só. Usar o paletó, tirar o paletó e ficar arrumado e elegante, sem perder a linha de raciocínio e estar bem elegante todos os dias aí, pra todas as práticas possíveis. Isso porque o homem moderno não gosta de ficar mal arrumado, ele tá buscando o quê? Informação pra ele poder estar sempre elegante 24 horas por dia. E elegante a Dudu porque ele faz parte do circuito. Obrigado mais uma vez por participar. Volte outras vezes, por favor, porque a gente precisa dessas dicas, viu? Sempre, sempre que precisar, a gente tá aqui. Um prazer, né? A gente sempre já conversou, a gente sempre teve em eventos, né? Participando. E é um prazer estar sempre tirando dúvidas. Sim, o mercado masculino tá crescendo e os homens estão buscando. E que bom você veio fazer essa matéria e fico muito feliz. A gente tá sempre em busca do melhor, né? A gente tá sempre em busca do melhor, né? A gente tá sempre em busca do melhor, né? Eu sou Maria Clara, tenho 9 anos, sou de Vitória e Miss Mini do Espírito Santo 2015. Eu empatei com a Sofia Moreno. Eu desfilei e teve alguns papéis que o último nome seria que ganhasse. Então, eu fui o último nome. Música Meu nome é Beatriz, tenho 15 anos, sou natural de João Neiva e sou a atual Miss Espírito Santo Juvenil. Eu senti uma felicidade muito grande. Eu tava lá atrás no camarim com as meninas e daí na hora que chamaram o meu nome, eu nem acreditei. Na verdade, eu fiquei paralisada, assim, olhando pras meninas. E daí na hora que chamaram, elas vieram correndo me abraçar e tal. Daí depois tiveram que me chamar lá dentro, as moças da organização. Me chamaram lá dentro e me levaram lá no palco pra receber a coroa. E daí a ficha não caiu, só foi cair quando eu cheguei em casa mesmo. Eu sou a Ivete do Espírito Santo, coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim Juvenil. Há 16 anos e estou aqui pra fazer um convite bem especial pra vocês. Há 16 anos, à frente da PH Promoções Artísticas, Eu estou aqui pra fazer um convite pra você. De 4 a 17 anos, que tem o desejo de ser Miss Espírito Santo Mini, Mirim Juvenil. Nós estamos às ordens. Estamos aqui no Shopping Norte Sul, em Jardim Cambori, no estande do Miss Espírito Santo. Você que tem interesse, pode vir aqui, gente. Fazer inscrição. Você que tem uma sobrinha, uma filha, uma neta, estamos à disposição. Queremos é isso, descobrir os novos talentos, os primeiros passos da beleza capixaba. Venha! Esse ano nós estamos com uma grande novidade, que é o Miss Tim Espírito Santo. Você que tem de 18 a 23 anos, essa é a sua grande chance. Convite feito. Vem aqui no Shopping Norte Sul, de segunda a sábado, de 10 às 19 horas, fazer a sua inscrição. Quem sabe você não vai ser uma das nossas estrelas. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, o lance é o seguinte, a partir de agora, aqui no circuito, a gente vai falar de moda e empreendedorismo. Isso mesmo, porque está acontecendo a inauguração da loja Origens, aqui na Praia do Canto, bem no miolo da Praia do Canto. A loja está linda, muita coisa bacana, você não pode ficar de fora. E você vai conferir tudo isso a partir de agora. Olha aí. Bom, vai ter um papo com o Igor Souza da Origens. Parabéns por uma loja, cara, num ponto privilegiado que é a Praia do Canto, acertaram em cheiro, né? Pois é, Gabriel. Então, na verdade, nós estamos voltando às origens, né? No começo de 2014, a gente encerrou a outra loja e agora o público sentiu muita falta, pediu nas redes sociais, telefone, todo tipo de contato, e aí a gente resolveu atendê-los, né? A gente não podia deixar nosso cliente órfão, então a gente resolveu voltar, agora com a nossa nova loja na Praia do Canto, um espaço que a gente vai receber nosso cliente daquela forma de sempre, né? Uma cervejinha gelada, uma boa música, como está tendo aí hoje, e muita gente bonita, como vocês estão vendo, com excelentes peças, coisas do Estado, para resgatar bem nossas origens e valorizar como é o lema da nossa marca, né? Então, estamos aí. Agora eu tenho que te falar uma coisa, olha só, nessa crise que aí o Brasil vai enfrentando, diferente de vocês, porque vocês não estão sentindo a crise, pelo menos é o que a gente está vendo, porque, ó, loja bonita, inaugurando loja na Praia do Canto, que é um miolo, é um ponto maravilhoso, e com uma coleção, não tem que dizer que tem crise, né, Igor? É, na verdade, crise existe para todo mundo, mas a gente tem que fazer o quê? Na crise a gente tem que criar, tem que desenvolver novas maneiras de não se acomodar na crise. Então, a gente enfrenta dessa maneira e, graças a Deus para a gente, a crise não está incomodando, pelo contrário, está fazendo a gente surgir com novas ideias, o e-commerce, a loja física de novamente, então, várias outras maneiras de escapar dessa crise, porque a crise é um momento bom para você criar, né? Rafael Miranda, mais um dos anfitriões da noite, recebendo os convidados aqui para uma loja linda e maravilhosa, né, Rafa? Exatamente, a gente estava numa expectativa muito grande para inaugurar essa loja, era uma pedida já do pessoal, principalmente aqui da Praia do Canto, que ficaram carentes, né, da loja da Praia do Canto, quando a gente rumou, no caso, há dois anos atrás, para uma estratégia de expandir para fora do estado. E isso deu muito certo, graças a Deus, hoje a gente está em 12 estados brasileiros, em toda a região sudeste, região nordeste, sul do país, centro-oeste, então nós estamos em todas as regiões do Brasil, o norte também, e se mostrou uma estratégia muito acertada, porém, o pessoal ficou muito carente de uma loja referência, e hoje a gente está abrindo novamente aqui na Praia do Canto, um espaço com a cara da marca, recebendo os amigos, recebendo todas as pessoas que abraçam a ideia da marca. E olha, é legal, uma coisa que, tipo assim, a Origins tem uma marca muito bacana, que é a questão do e-commerce, que a gente sabe que a galera pode comprar pela internet, receber em casa, mas também tem a questão das multimarcas, espalhadas aí, como você falou, em vários estados, ou seja, a Origins está aí, a cada dia que passa, ganha mais espaço, só que nós, nós, capixabas, precisávamos de um espaço como esse, e aí vocês trouxeram novamente a loja, isso é muito legal. Muito bacana, Gabriel, como você bem disse, a gente está aqui resgatando as origens, voltando aqui para casa, porém, sem esquecer também de levar as Origins Capixabas para outros estados também, o pessoal curte muito, a aceitação do produto capixaba é excelente fora do estado, a gente recebe diversos e-mails e depoimentos pelo site também, falando sobre como as pessoas até gostariam de vir visitar aqui, devido à identificação com as Origins Capixabas. A coleção se chama Sons da Natureza, então a gente procurou demonstrar através de estampas tudo que envolve a música, o estilo brasileiro musical com a nossa natureza, com a fauna, a flora, que é muito rica aqui no Brasil e também no nosso estado. Então a gente procurou fazer um mix entre os sons e a natureza para mostrar uma coleção que está dando muito certo, um sucesso absoluto de vendas. A Origins, ela foi a melhor coleção da história da Origins. Bora conversar com o Victor de Castro. Agora, antes de mais nada, eu sei que você é um consumidor de origens, né, Victor? Gabriel, eu adoro. Estou com os meninos desde o início. Eu acho que eles têm uma pegada. Eles conseguiram misturar essa miscigenação tanto da coisa capixaba quanto dessa coisa lifestyle. Eu gosto muito. Gosto da modelagem, gosto do tipo de estampa que eles trabalham. E assim, é sempre alguma coisa com comunicação. Eu gosto muito. Você passa alguma mensagem boa, sabe? Agora, a Origins, eu sei que ela está ligada em vários projetos que você realiza aqui pelo estado, né? A gente teve o evento no Shopping Praia da Costa, que a Origins estava lá. Recentemente, agora, teve o Bazar, que teve em Jardim Camburi, que foi um sucesso total. E a Origins também estava lá. Agora, vamos falar do sucesso desse evento, né, que foi... Cara, então, a Origins está com a gente desde o início. A gente começou junto, né, com os projetos e tal. Adoro os meninos, eles são incríveis. E tem sempre uma personalidade. Não só... Quando a gente chama eles para ir para o evento, eles vão com uma coleção diferenciada, eles vão com um stand maneiro, sabe? Eles assumem mesmo e é o sucesso. O último... É soma de muito. O último evento, eles conseguiram vender tudo. Eles acabaram com 1.500 peças em quatro dias. Foi incrível. Eles me ligaram e falaram, eu falaram, Vitor, não sei nem se a gente vai conseguir abrir. Eu falei, rapaz, se vira. Se vira e arruma lá o produto para abrir. Então, assim, são incríveis. O evento lá em Jardim Cambori foi maravilhoso. Conseguimos chegar em números absurdos. Foram mais de 10 milhões em venda, mais de 50 mil pessoas, 130 expositores, 12 food trucks. Então, assim, foram quatro dias que eu costumo dizer que a gente, ó, fez uma banana para a crise. Que crise é essa, né? Que crise é essa? Fizemos uma banana boa para ela, entendeu? Eu acho que esses momentos de crise, Gabriel, assim, eu não gosto nem muito de usar essa palavra. Eu acho que a gente tem que pegar tudo que a gente faz hoje, que deu certo, e remodular. eu acho que está no momento de todo mundo pular para a frente do balcão, sabe? Sem reinventar. Esses meninos são uns guerreiros de abrir uma pop-up num momento como esse, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que vai dar certo, sabe? São eles que estão aqui, olha como está prestigiado. Eles estão lotados aqui na porta hoje. Então, assim, eu acho que são momentos como esse que a gente está mesmo para ser provocado e provocar mudanças, entendeu? E tem espaço para todo mundo, cara. E aí, curtiu? Muito bacana, né? Olha, eu estou de origem, está vendo? Todo estiloso, bem champs. Pois é, a gente vai dar uma rápida parada para o intervalo, mas no próximo bloco a gente volta com muito mais aqui no circuito. Não sai daí, até já. E agora é hora de falar de carro. Você que está em casa que curte velocidade e adrenalina, nós estamos aqui na Corumar Vitória, onde acontece o lançamento, isso mesmo, da nova Hilux 2016, oitava geração. É, e o programa Circuito não ficou de fora dessa festa e vai mostrar os melhores momentos para você que está em casa. Então é só ficar ligado e curtir tudo isso a partir de agora. e eu começo essa matéria conversando com o Cláudio, ele é diretor comercial da Corumar Vitória. Vamos conversar um pouquinho, primeiro falando dessa noite maravilhosa que é noite de lançamento, né, Cláudio? Isso aí, muito boa noite a todos os telespectadores, todos que estão aqui no evento nos prestigiando e estão nos assistindo agora. É uma noite especial para nós, é o lançamento de um novo ciclo, de um produto que já tem feito bastante sucesso, a oitava geração da Hilux. O último ciclo perdurou 10 anos e um fato muito importante para nós foi ter encerrado o ciclo até ontem como líder de mercado e com quase 60% de participação no mercado, ou seja, a cada 10 picapes vendidas aqui na nossa cidade, a gente está vendendo 6. É exatamente isso que eu ia falar. O número, ele é muito alto, eu acho que isso é resultado de um carro com qualidade, um produto bacana, eu acho que é isso que o próprio consumidor espera, né? Sem dúvida, a gente busca ter um atendimento com muita transparência, um atendimento que a todos os capixabas que conhecem o Grupo Aguia Branca, a gente permeia nossos valores, então a gente tem como lema oferecer a melhor experiência de compra e propriedade de um veículo. somado a um produto com referências internacionais através da Toyota, que é uma montadora reconhecida pela sua qualidade, então eu acho que é o somatório de um bom produto e marcas como Curumar, Grupo Aguia Branca e Toyota. Olha, a gente conversa agora com o Leonardo Simões que é gerente comercial da Curumar Vitória. Léo, eu estava lendo um pouquinho sobre o carro e uma coisa que a gente precisa de dizer, nessa crise que o país está enfrentando, parece que a Curumar não está enfrentando não, porque eu sei que a fila de espera, de reserva do Hilux 2016 está bombando, hein? Sim, nesse momento de crise o consumidor procura uma compra mais segura, uma compra mais racional e hoje a Toyota proporciona isso para os nossos clientes, principalmente no produto que é líder de mercado. Agora, o que o cliente de casa, o amante de uma Hilux maravilhosa como essa que foi apresentada hoje, o que está sendo oferecido para ela para ela poder adquirir com qualidade e com segurança um carro como esse? Todo atendimento que a Curumar presta com maestria aos clientes. Os nossos carros agora estão chegando já modelo 2016. É um carro que há 10 anos é sucesso no Brasil na versão anterior a essa. Vamos falar uma coisa que é muito importante a gente dizer para quem está em casa. O diferencial da Curumar qual que é? Vamos falar para o pessoal de casa. O diferencial na Curumar é o atendimento e o respeito ao cliente. A gente prima muito pelo atendimento. Nós passamos por treinamentos exaustivos para tratar o cliente da maneira que ele deve ser tratado. E a Toyota e a Curumar fazem isso com muita perfeição. Evandro Mádio ele é diretor de marketing e produto da Toyota Brasil fazendo parte dessa festa linda aqui, né Evandro? Obrigado, obrigado Gabriel. Nós estamos aqui realmente lançando a nova Hilux 2016 junto com o pessoal da Curumar e é realmente um prazer estar aqui com todos vocês. Agora, eu sei que a história da Hilux já tem quase cinquentão já, né? Está aí quase boldas de ouro, não é isso? É, a Hilux ela vai completar em 2018 50 anos. Ela está agora na oitava geração. Essa é a oitava geração lançada e ela vem totalmente remodelada. Vem um veículo com outro conceito, um veículo cada vez mais forte e um veículo que vale a pena conhecer. Agora, Evandro, o que a Toyota está preparando em termos de divulgação desse produto nas redes sociais, nas mídias de televisão? Eu sei que está vindo uma campanha bem forte, né? A Toyota está preparando uma campanha. O slogan da campanha é só uma Hilux pode superar uma Hilux. A gente deve entrar futuramente com TV, rádio e mídias sociais. Mídias sociais vai ser alguma coisa bastante forte para a gente. Facebook, Instagram e tem todo um programa também desenvolvido para os nossos clientes. Olha só, um evento de carro e a gente não encontrar com ela, aí o evento não está completo. Hannah Sartre da garagem direto para corumar veículos. É verdade. Hoje aqui no lançamento da nova Hilux da oitava geração a Toyota que ficou dez anos com a sétima geração no mercado depois de dez anos de uma década, né? Lançar essa oitava geração é claro que a gente tinha que prestigiar. Agora fala para mim, eu sei que você gosta de carro, você gosta de aventura, o que você achou dessa preciosidade aqui? Conta a verdade. Então, eu ainda não dirigi, estou louca para fazer o test drive, a gente ainda vai fazer para o programa Caralho, vocês vão conferir tudo no nosso programa, mas a princípio, Gabriel, o carro mudou bastante. O designer, o chassi mudou, tudo, o motor que era 3.0 veio para 2.8, mas você pode pensar vai diminuir? Não, aumentou a força porque o torque do carro é muito maior, então o carro está muito mais fácil de se conduzir, está muito mais gostoso. Isso tudo é o que eles prometem, né? É o que eu vou sentir na pele, eu que adoro o carro, que agora estou entendida do assunto. então o carro mudou bastante e eu acho que é um carro que revolucionou muito o mercado na década passada, em 2005, 10 anos atrás, porque foi um carro que ele era usado só para trabalho e que hoje é muito utilizado como o primeiro carro das famílias, porque é um carro querendo ou não confortável, apesar de ser uma picape. É um carro bom. Pois é, pessoal, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero dizer para você que está em casa que toda terça-feira, sempre às 11 horas da noite, você tem um encontro marcado comigo aqui na Imagem TV, viu? Você que é de Guarapari, de São Mateus, de Colatina, de Linhares, seja bem-vindo, porque você também nos acompanha através da RCA. Agora, você que está fora aí desses municípios que eu falei, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pela internet em tempo real através do nosso site imagem.tv.br barra ao vivo. Olha, eu estou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer a tua companhia, quero agradecer a tua audiência, obrigado pelo teu carinho de sempre e não esqueça, viu? Durante a semana, você pode me acompanhar através das redes sociais, lá no Instagram, arroba Gabriel Gomes e acompanhar os melhores eventos sociais da Grande Vitória acessando o nosso blog nodegravata.net. Eu fico por aqui, te vejo durante a programação. Beijo, valeu, tchau!